Bom dia, Giga. Como vocês passem o dia? Ai, meu Deus! Opa, rapaziada. Mais um vídeo aqui. Tamo de Carnotaurus adulto aqui, 100%. Tamo aqui com... Dois amigos nossos, né? Dois Carnotaurus adulto. Bom, rapaziada, nós montamos uma gangue aqui pra ver se a gente mata algumas criaturas. Tem dois Alossauros ali na frente, só que eles estão com carcaça, hein? Nem dá. E tem esses Uta aqui que tá fazendo graça também. Vamo ver se a gente ataca eles, rapaziada. Ó, aquilo ali eu acho que vai descer, hein? Ah, tá. Então... Vai descer, ó. Ou o Giga tá devagar? Acho que vai descer, ó. Vai descer lá no seu, ó. Cê tá separado? O Giga tá vindo pra cair. É, esse Giga tá vindo a maldade, tá? O Giga tá vindo a maldade, hein? O Giga, ele vira. O Giga tá na maldade mesmo, rapaziada. Cuidado. Tá na maldade mesmo, hein? Sai daí o Tinha do cara, hein? Desce aí, só. Ó, tem que eu enxergo aquele Giga, hein? Ó, tá no bote, tá no bote, tá no bote, tá no bote, tá no bote. Desce, corre, corre, corre. O Uta tá atrás de mim. Pode vir, pode vir. Olha ele no bote lá. Correu, correu, correu. Ó, sai daí, Goshi, sai daí, Goshi. Ó o Goshi, ó. Ó o Goshi, ó. Ó o Goshi, ó, viu? Ele tá indo pra cá. Corre dos ganhos. Corre dos ganhos, cara. Alva Maria, Alva Maria, grita de novo. Ah, não, velho. Me derrubo. Se diga um psicopata, eu vou morder ele. Não vai não? Ó o giro dessa praia, né? Ai, ai. Meu Deus. Meu Deus. Travei na parede, mano. Que bom que ele tava longe. Meu Deus. Mas sabe gritar também, hein, Giga? Que bom que eu tava longe na hora, mano. Mas Giga tá protegendo o Tarrata? Nunca vi isso. Não é isso? Tá do meu lado aqui já. Bom dia, Giga. Ó, ó, fica esperado que o Guto vai descer. O Goshi. Ele tá no bote, tá no bote, Goshi. Tá no bote na paredinha, Goshi. Sai daí, Goshi. Ele tá bem nessa paredinha que eu tô aqui, ó. Ó, cuidado. Ó, ele vindo a cor na minha direção, cara. Faz ideia. Ele acha que me pega. Ele acha que me pega. Ó, matei. Opa! Seu merda! Matei no container. Só de raiva. Pô. Ó, o Giga, moleque. Tá ligeiro, moleque. Esse Giga tá só na maldade. Sai daí, ó. Esse ele tá aqui na paredinha. Ai, pegou. Nossa. Nossa, é que ele parou. Ele parou bem na hora, véi. Ele quase deu uma mordida ali. Toma cuidado, parceiro. Esse cara tá muito na maldade. Ele tá indo pro outro lado aí, Goshi, ó. Tá no meio dos container aqui, ó. É, ele tá aí. Viu uma ponta aí na frente, né? Fica marcando muito, não. Virou pra mim, ó. Cara, esse Giga acha que pega, gente. Tá virado por seis, eu acho. Ah, não, tá não. Não sei onde que ele tá mais, não, rapaziada. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Ah, não. É o mesmo alossoro. É amigo, é amigo, é amigo, é amigo. Era os dois lá, mesmo. Ó, vou morrer desse Giga, ó. Ó, ó, ó. Morde não, morde não. Aonde? Tá aqui atrás da pared. Sai, sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Bom dia, Giga. Como você está, seu dia? Ai, meu Deus. Ai, cê é louco. Cê é louco, mas. Mano, eu quase morri. Eu não brinco mais. Eu quase morri. Cê é louco. Se ele sabe bugar mordida de Giga, cê é era, tá ligado? Mano, eu não sei como é que eu não morri, na moral. Eu também não sei. Eu só vi o cê passando. Bom que eu fui bem pro lado. Acho que ele demorou. Porque ele demorou de pegar bote, tá ligado? Ele não pegou bote. Se ele pegasse, cê ia. É, mano. E não tinha como eu voltar pra trás, não. Tinha que ir, pô. Se eu tivesse um pouquinho de falta de confiança, eu morria ali. Pô, o cara poderia atacar esses alas, tá ligado? Pegar as carcaças. O cara quer caçar, mano. Olha os alas aí, ó. Tem três agora. Oxi, oxi. Oxi, vai entender essa. É que eu passei perto da carcaça. Tá tendo confronto ali, vamos ver. Vem cá, vem cá, vem cá. Tá tendo confronto aqui, ó. Caramba! Negociador, só corre. Esse exalo tem três, não dá não, dá não. Tem dois gigas caçando espina aqui, ó. E agora não deve estar sendo caçado. Um dia caça, um dia caçador, outro dia caça. Vocês querem virar nesse exalo? Pô, não tem como não, mano. É três, velho. Três contra três. Depende, mano. Se for na estratégia aqui, eu não duvido que dá não, mano. Um, ó. É morte e sai. É morte e sai, tá ligado? Ah, vira aí. Ah, o dia é muito forte, velho. É, o bichão tá tudo full, né? Isso que é o problema. Vixe, os alos tá vindo, hein? Você não tá full, não? Você não tá full? Eu tô, mas a minha confiança é zero. Não, mas relaxa, pô. O contexto da vida é esse, rapaziada. Ah, não. O outro não. Ela expulsou os alos. Você leva a vela pra cá. Nossa. Nossa, que giga horrível. Olha isso. Deixa o espina grudar, velho. Ó, tem um alo sozinho aqui, rapaziada. O alo tá só... Os outros dois tá pra trás dele. Dá pra acertar esse aqui, hein? Tá boiando aqui, ó. Ah, não dá não, mano. Os dois tá fazendo a mesma estratégia que a gente fez, puta, tá ligado? Vai por trás dele, vai por trás dele, ô, negociador. Fica na frente. Deixa eu... Deixa eu... Ó, ó. Tá na frente dele aqui. Acertei ele? Boa. Boa? Acertei também. Boa, boa. Esse aí já tá marcado, ó. Agora só corre, agora só correr, só correr. Só fica andando. O Maurício vacila. Ó, não pode deixar deitar, velho, né? Deitou, deitou. Deitou não, deitou não. Tá só... Faz o... Faz a roda igual nós fiz aqui, rapaziada, ó. Começa a rodear, ó. Aí, ó. Cara, onde tá o negociador? Ó, rodei esse branco aqui, ó. Tem um vir na minha direção aqui, achando que eu não tô vendo ele. Abugou, bagulho. Vixe, maria. Eu corro pra cá. Gente, que eu vou pra lá e vou pra cá. Acertei esse aqui. Acertei não, acertei não. Acertei não. Sai o negociador. Quase que ele ganhou uma mordida. Boa. O importante é que tu não levou a mordida. Tem que pegar o branco que tá lá atrás, que deitou, ó. Que deitou, que deitou. Tu tá indo na direção dele já. Ó, ó, ó. Tem um acro aqui em cima, aqui, ó. Acro? Eu não sei muito por lá, não. Vai nesse dourado. Eles não podem atrapalhar, não, negociador. Vai, vai, vai. Ele tá me seguindo. Deixa ele nesse moscá, ó. Ele vai ter que virar pra toa. Vai, 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 vai. Boa. Ó, vou grudar nele também, ó. Só corre, ô, Gochi. Só corre que eu vou grudar nele aqui. Ó, cuidado atrás de você. Acertei ele, acertei ele. Ó. Estamos jogando direitinho, mano. É isso aí, ó. Continua assim, continua assim. Viu que vai grudar, avisa. Mano, minha cabeça sai menos barra. Ó, ó. Vou passar no meio, vou passar no meio. Boa. Vai ter que vir pra mim. Foca no branco aqui, ó. No branco aqui, tá sozinho. Foca nele, ó. Veio pra mim. Acertei, acertei. Acertei também. Tem um grudando em mim? Tem um grudando em mim? Aí, ó. Ah, não vai de frente, não, negociador. Ah, bateu, já era. Tá, tá. Sai, sai. Sai, sai e vai curar. O branco, o branco dourado tá muito machucado. O branco dourado tá muito machucado. Vou curar aqui. Vou dar uma mancada aqui agora. Para que eu vi, eu tava ali em cima dele já. Ó, tô deitado aqui, recuperando o sangramento. Vai no que... Deitou, vai no que... Deitou o gosto. É tu que tem que ir, Beto. Tu não tá machucado. Não dá olé. Dá olé, dá olé. Aí, ó. Levantou. Só não deixar ele ficar deitado, entendeu? Ó, vai na direção, vai na direção, vai. Ó, já fiz levantar de novo. É só fazer isso. O negociador, volta pra cá, volta pra cá, volta pra cá. Tu tomou uma só, não foi? Eu tô com o jeito, conta o pato de vídeo. Ah, não. Tu tomou duas, então. Calma, calma. Não, não, mano. É que é muito forte o sangramento do alo mesmo. Também. Não deixa deitar o gosto. Beleza. Esse daqui na minha frente tá sangrando. Tá. Tem um que tá correndo na minha direção aqui, ó. Só que ele perde tempo. Vai, 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 nele, vai, nele, vai, nele. Mesmo que tu... Aí, boa, viado. Ó, é só fazer isso, rapaziada. Ó, ele deitou de novo, ó. Vai de novo, Gocha, vai de novo. Acho que agora eu não consigo, não. Só fica fazendo hora com ele. Nossa, que susto que eu tomei com esse peixe aqui. Tem algum ruiz vindo pra cá, ou não? Tomou, Gocha? Tomei, 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 tomei. Uma só, uma só. Ah, esse também... Ah, grudei. Aí, vai, vai, gruda, né? Gruda, né? Vamos na direção desse aqui. Ó. Virei. Agora vou ter que sair, tá? Tu tela 4. Também. Tu tela 3. Negociador, tu vai ter que fazer hora com os caras, mano. Ah, não. Tu não tá muito machucado ainda, né? Não dá, não. Cara, pera aí que eu vou correr mais, mano. Senão eu vou morrer, velho. Seu cara aqui perto. Vou morrer, vou morrer. Os caras saem focar em mim. Só corre, velho. Só corre, só corre. Tela 3, 2, gruda. Tela 1. Quantas? Tá com vento sangrando ainda? Tem um alugue nas minhas costas aqui, mano. Tá um só. Tão me procurando já. 11 de bleed. Tela 3. Passou por mim. Tá indo no C. Negociador, corre. Ah, roquei numa árvore. Já era. Vamos aí pra mim. Tá tela 4? Tela 4. Só vou morrer, né? Só corre, mano. É, morreu. Já era. É. Acontece, acontece. Eu fui pra mala. Infelizmente perdemos um amigo nosso aí, rapaziada. Mas tá bom. A caçada foi da hora, né? É que ela é muito forte, rapaziada. Você toma uma mordida dele, você já começa a ficar meio lascado. Um dos nossos companheiros. Então a gente acabou perdendo essa luta, né? Mas o vídeo foi da hora, rapaziada. Deu pra gente fazer uma caçada bem deborada. Tava dando certo, só que o Acro realmente é meio desbalanceado. Você toma uma dele e você já dá aquela machucada boa, né? Mas tá bom, rapaziada. O vídeo foi da hora. Foi esse. Fiquem com Deus. Tamo junto. Até a próxima, rapaziada. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.